9º Livro da Bíblia Sagrada 1 Samuel 12, versículos de 1 a 25. Samuel disse a todo Israel, Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno. Fechando os olhos para sua culpa, testemunha encontra a mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam, Você não nos explorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse, O Senhor é testemunha diante de vocês. E bem como seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram, Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo, O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e de seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor. E ele enviou Moisés e Arão para tirar seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Císera, o comandante do exército de Razor, e aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos balins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a Ti. Então o Senhor enviou Jerubal, Baraque, Gerté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam. De modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, então me disseram, Não, escolha um rei para nós e embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e, Se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor, e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Agora não é a época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente. Quando pediram um rei, então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel, ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos. Pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel, não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor antes, sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que não têm qualquer proveito nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em tornar-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou o livro. 1 Samuel 12 1 Samuel 12